Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem. E o vídeo de hoje eu vim resenhar pra vocês a linha Umedilis Ondulada da Muriel. Então, vamos lá começar esse vídeo. Gente, vou começar esse vídeo falando dos produtos de acordo com a ordem de aplicação, tá? A gente aplica mais fácil. A aplicação é shampoo, máscara, condicionador e finalizador. Então, falando sobre o shampoo, ele vem nessa embalagem quadradinha. É embalagem bem parecida com a Lizena. Eu acho que a Lizena é o produto mais conhecido da marca, né? Só que a linha é toda preta e rosa e eu achei bem bonita, tá? A embalagem. Gente, o que eu falar do shampoo se aplica pra todos os produtos, tá? E aí eu só vou falar depois a minha experiência com cada um. Então, essa linha, ela é com base de amido de milho e açúcar. A curvatura é indicada pra cabelo ontulado, do 2A, 2B e 2C. Ela promove hidratação, modela o cabelo sem pesar, brilho maciez e controle do frizz. É uma linha que tem os princípios ativos com ácidos téticos, depantenol, composto de aminoácido, óleo de rícino e vitamina A. Ela é indicada pra uso diário. E ela não contém sal, nem formol, nem parabenos, nem tioglicolato, tá? Bom, e aí eu vou falar a experiência com cada produto, seguindo agora a ordem, já que vocês sabem qual que é a proposta da linha. Gente, o shampoo, eu senti que ele é bem líquido. Quando você coloca na mão, sabe? Ele se espalha bem. Não sei se vocês conseguem ouvir, ó, mas ele é bem aguado, bem acoso. Não tive problemas pelo fato dele ser assim, só que você tem que pôr pouca quantidade na mão e ir aplicando, sabe? Porque senão você acaba perdendo produto, ele acaba escorrendo. Mas limpa da mesma forma, limpa muito bem, faz espuma e não resseca o cabelo. Agora eu vou falar aqui da máscara pra vocês. Ela é uma máscara branquinha. O shampoo também é branquinho, tá, gente? Perolado. Toda a linha é branquinha assim. Não... é muito consistente, ó, ela não cai. E o tempo pra ela agir é de 10 a 20 minutos. E eu gostei da máscara, acho sim que ela promove uma boa hidratação no cabelo. Eu já usei ela de dois jeitos, gente. Deixando os 10 minutos aplicando no banheiro e os 20 minutos fora. E com certeza os 20 minutos que você faz fora do banho, que você coloca a touca, dá um resultado melhor. Mas ela cumpre o que ela promete, tá? Ela vai dar brilho, ela vai dar maciez ao cabelo. Aí depois da máscara, eu usei o condicionador. O condicionador eu achei ele bem consistente, quase na textura da máscara. E você sente, assim, a necessidade de usar ele depois da máscara, sabe? De ele fechar a cutícula. Não senti que a máscara fecha muito a cutícula. Então, eu gostei do condicionador. Você sente mesmo, assim, que o cabelo ficou macio, ficou sedoso. Dá aquela desmaiada no cabelo depois que aplica o condicionador, tá? E aí, por fim, eu venho e uso esse produto aqui, que é o ativador de cachos. Aí, gente, depois do condicionador, já com o cabelo úmido pra seco, tá? Eu gosto de passar mais quando ele tá seco do que quando ele tá muito molhado. Pra mim, é diferente quando ele tá muito molhado. Ele fica muito reto, sabe? Eu fico sem volume na raiz. Então, eu espero ele secar um pouco mais pra depois aplicar, porque dá mais volume na minha raiz. Eu venho e aplico o ativador de ondas. E aqui diz que ele desembarassa a modela e reduz o frizz. E ele é um creme de pentear, gente, ó. Bem consistente, sabe? Não escorre na mão. Ó. Não cai. Gente, a minha experiência com a linha, esse cabelo aqui hoje, é o cabelo que eu usei agora. E se vocês repararem, veem os meus últimos vídeos, meu cabelo não está tão enrolado, ó. Ele está mais ondulado mesmo. Então, ele faz uma ativação mais leve pras onduladas. Está macio, está sedoso, conforme a linha promete. E com pouco frizz, tá? Não tá sem, mas tem bem pouco. E eu gostei de usar a linha. Eu aprovo. A única coisa que eu não gostei foi o cheiro. Não é um cheiro que me agrada. Assim, eu não sei explicar que cheiro é, sabe? Mas não... É um cheirinho assim que eu não gostei muito. E o cheiro fica no cabelo, só que ele fica bem sutil, tá? Não é um cheiro que fica concorrendo com o seu perfume, com alguma coisa que você queira passar. Então é isso, gente. Essa é a minha experiência com essa linha Undilis. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. A gente se vê no próximo. Um beijo. E tchau. E tchau. E tchau. E tchau. E tchau. E tchau. E tchau.